A polícia disse que criminosos estão aliciando crianças para integrar a facção que domina a favela. Queremos falar! Queremos falar! Queremos falar! Queremos falar! Queremos tirar a vida do meu amigo! Do meu amigo justamente! Eu quero justiça! Eu quero justiça! A volta de umas oito e pouca da manhã, um humilhante invadiu a minha casa. Como eu moro na comunidade, eu não tenho como botar pra fora, entendeu? Já estava baleado, ferido. E logo assim atrás, chegou as polícia. Nisso eles entraram, perguntaram se tinha alguém. Eu só balancei a cabeça que sim, porque eu tenho minha família aqui dentro. E eles já saíram entrando e assassinaram o menino dentro do quarto da minha filha. O que é um milhão do dinheiro? O que é um milhão do dinheiro? O que é um milhão do dinheiro? A gente sentou o milhão do dinheiro, mas o milhão do dinheiro? A gente sentou um milhão do dinheiro, assim como eu morro. E a gente sentou uma documentação ali. Aparentemente, são pessoas armadas, um ano de uma casa para outra. Veja aí, veja aí. Esse ali está saindo de uma loja. Um ano de alegria. Uma população da criança e do adolescente. Com apoio de outros especializados, também na comunidade do jacarezinho, onde agora copa as flagrinhas, 12 helicópteros da polícia, A gente vai ser considerado uma grande operação agora que tem a gente. A gente vai levar da minha delegacia. Você vai ficar aí em cima? Com o tempo de vocês aí. Bom, tchau.